Fala galera, Rossa o Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui em mais um episódio de The Isley e dessa vez estamos jogando aqui The Carnotauro no mapa novo aqui, que é o Insular e beleza ali já temos um Camarassauro na nossa frente, estou recuperando a Stamina aqui de boa, deitado está ficando de dia aqui para vocês também eu recentemente vi um Acro andando para aquela... acho que é um pântano, uma floresta, não tenho certeza uma floresta grande, mas ali na frente está o nosso Camarassauro de repente a gente vai ali, eu acho que até é uma boa ideia, já estamos com uma Stamina ok já vou andar, eu estou com medo do Acro que eu tinha visto recentemente ele está tomando água ali, eu acho que eu tenho que tomar água também, vou aproveitar já que ele está tomando água, senão ele não vai dar tempo depois para a gente, ele vai querer atacar, não tenho certeza olha aqui o Camarassauro, olha que majestoso por favor, não me ataca, ele ataca, o Camarassauro ataca então eu vou tentar passar pelo lado aqui ó, rapidão calma, calma, não quero violência, não quero violência, relaxa não quero violência, quero tomar água aqui estou de boa, estou na minha, estou tranquilo aqui ó, o cara está bem escuro, mas é só para tomar água aqui rapidão estou com medo daquele Acro, ele pode vir daqui do pântano ou de cima e beleza, 100% praticamente ok, 100%, vamos sair agora espera aí e bora, bora, corre, 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 corre aqui em cima está o Camara o que ele está fazendo, não tenho certeza ele está tipo, andando para o lado e para o outro não está se alimentando aí tem que cuidar porque a range do hit dele é muito grande então pode atingir a gente e aquele Acro parece que ele não vai vir ele está meio longe vou dar uma ameaçadinha vou dar uma ameaçada no Camara o que ele mandou? isso é uma ameaça do Camara? não tenho certeza gritar para ele de novo é óbvio que eu não tenho chance nenhuma aliás ele está correndo, não sei porque olha, estou dando uma rabada agora vou ficar incomodando o Camara um pouquinho vou dar um grito para ele de novo ameaçar ele eu tenho que cuidar em volta por causa dos predadores olha ele dando uma rabada está bem loucão escutei agora um Baryonyx pelo que parece está aqui olha, ele está parado será que... não, ele está dando uma rabada ainda opa ele vai ficar bravo e vai ir para cima da gente ok, vou me afastar aqui um pouquinho então beleza, deixa o Camara ali né porque obviamente a gente não dá dano nele praticamente ele tem muita vida tanto quanto o Portasauro então a gente não vai conseguir dar nada e se a gente for lutar com ele vai demorar tipo muito, muito tempo para a gente derrotá-lo e se a gente conseguir ainda beleza, vamos dar uma exploradinha aqui vamos ver o que a gente pode encontrar a mais vamos ver né o que a gente pode encontrar a mais aqui no mapa bora vamos ver se ele está de cara também com o Predador ou com a família de Carnotaurus ele está solitário aqui mas não dá nada a gente vai conseguir aí encontrar alguém ou não não sei bora caraca olha que lugar bonito eu encontrei olha esse aqui é novo galera vou dar uma exploradinha aqui basicamente está explorando né enquanto a gente faz aí umas tentativas de caça e também procura ali tem uma cachoeira olha que da hora caraca esse lugar é muito louco sério estou flutuando é estou flutuando sim mas é bem da hora caraca olha isso caraca parece que a gente fica lerdo aqui em cima está gastando estamina né então é melhor ir trotando mesmo já que a velocidade não interfere aqui em cima beleza vamos sair aqui ó vamos aqui por cima aí agora sim tranquilo agora se a gente correr ó bem mais rápido e já gastamos toda a estamina e beleza com essa estamina mas eu acho que aqui não vai ter nenhum predador né que vai fazer a gente sair correndo tem um lugar bem isolado aqui em cima parece cheguei aqui no lugar que tem uma ilha e olha isso galera que eu descobri se você chega e toma água olha você perde a água caraca fui tomar aqui a água e perdi tudo que eu tinha caraca mas beleza vamos correr aqui ó vamos continuar explorando aqui a nossa épica ilha eu queria ir naquela ilha lá mas eu acredito que não tenha nada pelo que parece não ouvi nenhum som nem nada eu ouvi mais som daqui ó aqui pode ser que tenha então vamos explorar vamos lá vamos correr tomar que a gente contra alguma coisa galera eu quero... ó vamos lá ver né de repente ele tem alguma carcaça alguma coisa pra gente eu preciso achar um laguio também pra tomar água porque secou praticamente tudo então agora eu preciso tomar água e me alimentar opa 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 um aqua ali em cima aqua ali em cima ele não me viu e eu tô sem estamina ainda por cima vou deitar aqui e recuperar dou um grito de socorro vamos ver se ele vai se virar se virou acho que ele não me viu olha não me viu acho ele olhou pra cá deu um grito e vazou será que ele tá de boa? ele tá... será que tem carcaça aqui e ele tá comendo? por isso que ele nem quis me atacar deu até uma travadinha agora será que tem carcaça? ele não me atacou? olha ó ele tá de boa ali deve ter alguma carcaça aqui em volta e ele tá meio que protegendo ou senão ele já tá bem alimentado vou recuperar mais estamina aqui aqui é o pântano no caso ó mais um dinossauro pra lá eu já tô até com uma estamina ok dá pra fugir dele caso ele decidir vir pra cima de mim na loucuragem eu vou seguir ele porque eu quero... eu quero achar comida galera eu quero achar comida se ele lutar com o outro e talvez ele saia muito ferido talvez eu até lute com ele pra tentar pegar né a gente é dinossauro médio galera tem que fazer isso não adianta vamos lá vamos seguir ele vamos seguir o Acro ele tá meio desconfiado já ele olha pra trás aí ele me enxerga ouviu alguma coisa aqui aí ele olha me enxerga continua andando ele tá ali ó eu acho que ele não tá gostando muito bem então eu vou parar e recuperar um pouquinho mais de estamina rapidão aqui não não vou continuar dá pra recuperar enquanto a gente anda né e a gente não tem um pouco assim dá pra correr dele ele tá comendo sabia que ele ia ter carcaça eu sabia viu a estratégia galera aqui é estratégia conceito de estratégia ele tá comendo ali ó acho que ele vai deixar pra gente será? será que ele vai deixar pra gente? ou ele vai esperar eu comer e aí vai me atacar ele tá indo pra trás das árvores ali ó acho que ele quer fazer um ataque surpresa em mim olha ele se virou ele se virou mandou amizade? dá grito pra ele ele não mandou amizade ele mandou agressivo mandei amizade pra ele tá mandou amizade mas ah não calma vai pra lá cara vai pra lá calma relaxa só quero comida só quero comida fica tranquilo deixa eu ouvir alguma coisa atrás da gente fica tranquilo fica tranquilo ele comeu tudo já não ali tá a carcaça deixa pra mim deixa pra mim ah ele não quer deixar eu chegar perto da carcaça deixa eu chegar perto da carcaça opa 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 eu tenho bastante estamina cara tu não vai conseguir avançar vai lá tomar tua água lá vai lá isso aí ó oh tá correndo ali ó come 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 cadê? cadê? ah eu achei que essa pedra nossa eu achei que essa pedra era uma carcaça fui trollado ah ele comeu tudo ai não ele tá aqui ai ele tá atrás de mim corre pro meio do mato despista ele faça ele bater a cabeça beleza caraca que susto sério ele tá querendo me pegar mesmo agora de fato ai caraca ele tá bem aqui perto vai pra lá vai pra lá nossa ele quer me pegar corre pro vale corre pro vale olha que bonito esse lugar corre aqui corre corre caraca o Acro quer me pegar agora sério acho que ele tá sem comida peraí que eu vou deitar e recuperar a estamina enquanto isso tá tô recuperando a estamina aqui ele tá lá ele tá indo tomar água peraí tem água ali? perfeito eu não posso gastar estamina galera eu tô louco pra onde essa água tá indo? ah aqui tem um laguinho ok peraí que eu vou desse lado aqui ó tomar água olhando pra ele ali né de boa fica na tua aí Acro fica na tua que fica na minha aparelho relaxa recuperar um pouquinho mais ó ele parou se ele vem correndo eu já largo aqui o Ace aí correndo também é só observar pra ver se ele vai vir tá ele tá tomando água eu não preciso de muito só metade o problema mesmo é a fome ó o que que ele vai fazer? o que que ele vai fazer? momentos de tensão aqui tá ok eu já tô legal já tô legal já vou sair não dá pra ficar muito perto desse cara aí perigoso vamos sair aqui explorar agora agora ele vai ficar sem comida também porque eu não vou ficar ali pra servir como refeição pra ele sai fora não tem comida mais ele comeu tudo não deixou nada pra gente e a gente se afastou muito bem dele bom a gente vai ficando por aqui então espero que vocês tenham gostado desta pequena gameplay não teve épicas caçadas porém a gente aí quase tentou caçar o camarassauro e fugimos aí deste acro maluco mas a gente saiu bem aqui saiu vivo são e salvo de repente a gente faz uma continuação aqui procurando uma família não sei então é isso muito obrigado a todos espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like compartilhar e também ativar o sininho principalmente porque ajuda o canal a crescer ainda mais então é isso muito obrigado a todos até mais e tchau fui, valeu